Música A Faculdade de Direito da UNB recebeu neste mês o selo de qualidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa foi a quinta edição do Recomendo ao AB, que selecionou as faculdades que mais se destacaram com base no índice de aprovação dos alunos nos exames da Ordem e no conceito obtido no Enad. Eu sou Leonardo Domiciano e esse foi mais um Informe UNB. Continue ligado na nossa programação.